E salve, salve galera! Bele, o Alec na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês alguns avisos e também uma grande novidade aí pra vocês, beleza? Só que como sempre, mano, deixa o seu like, é muito importante, eu sei que é chato, todo vídeo pedir like, mano Mas é assim que funciona o YouTube, se possível compartilhe o vídeo e se por algum motivo você cai aqui pela primeira vez, mano Sinta-se à vontade e clica aí no botão de inscrever-se, beleza? Bom, galerinha, tá aparecendo pra vocês aqui agora, tá? O nosso Seja Membro, mano Então essa é a oportunidade de vocês estarem fortalecendo aí o nosso canal, sendo um membro, beleza? Se você aí é player de jogador e jogador de Fortnite e ainda não usa o meu código de apoiador O Ale, é o ApoioFlexPower, não, mano, apoia nós, que nós precisamos muito do seu apoio, mano Tá aí pra vocês também, o Ale, Tracinho Gameplay, é o nosso código de apoiador, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, um dos avisos importantes que eu postei na comunidade que meu PS4 tinha dado pau, velho É o seguinte, infelizmente eletrônicos, tanto PC, notebook, consoles, enfim, todos esses eletrônicos, mano De vez em quando, quando tem alguma pane de energia Sabe aquela típica queda de energia, mano? Que do nada cai e volta Essa é a pior queda de energia possível E em uma dessas quedas de energia, o meu PS4 aqui, deu piti, deu pane, e como vocês estão vendo ali, ó Eu reinstalei tudo, tá? Do zero E está baixando ali o Fortnite E é isso, rapaziada, perdi save, perdi tudo Mas graças ao meu bom Deus É só, só foi questão de reinstalar tudo, enfim Tá aí funcionando, mano, e é isso, beleza? Bom, só que a notícia mais importante pra vocês é o nosso servidor no Discord, rapaziada, tá? Bom, qual foi a ideia aí do servidor? Eu percebi que a galera aqui do canal Tem a dificuldade, assim como eu também tenho De jogar com pessoas Pra poder, sei lá, fazer uma missão no Fortnite Ou tentar grindar no Overwatch Então, juntamente aí Com meu amigo Arthur Eu quero dedicar aí, galera, todos os créditos 100% dos créditos Para o Arthur, tá? Ele que desenvolveu o servidor do canal E galera, o servidor está impecável, tá? Então eu convido a você A clicar no link que está na descrição do vídeo E também no chat fixado Lá, você vai poder fazer o seu cadastro, beleza? Tudo certinho, bonitinho Ele teve uma atenção a cada detalhe Tem a sala do Overwatch E tem a sala do Fortnite Ou seja, não vai ficar aquela mistureba toda Pô, Vale, eu jogo Fortnite e Overwatch Como é que eu faço? Entra nas duas salas Mas se você só joga Fortnite Entra na sala do Fortnite Entra na sala do Overwatch Esse servidor foi pensado pra todo mundo Todos os gêneros, galera Seja você homem Mulher Ou seja qualquer Seja aí a sua orientação Ou a sua preferência, tá? Enfim, aqui no nosso canal A gente defende todas as bandeiras Zero preconceito Lá tem as regrinhas tudo certinho Bonitinho Cara, o servidor está impecável E também, galera Aproveite e dá uma moral pra ele, mano Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui também Tá na descrição do vídeo Clica lá e segue o cara Caso você tenha um trampo no YouTube Caso você quer ter um servidor, velho Entra em contato com ele Combina certinho aí Que eu tenho certeza que ele vai ter o melhor prazer Pra desenvolver um servidor pra vocês Aí vocês acertam certinho Como é que vai ficar lá e tal Bom, ele não me cobrou nada Ele fez de coração Mas eu dei um presente pra ele Que eu não vou falar aqui, tá? E o presente também foi dado de coração E é isso, rapaziada Então, assim Entrem lá no servidor E façam amizades, galera Vamos movimentar o servidor No Discord aqui no canal Tanto o público de Fortnite Tanto o público de Overwatch Se você aí, que eu Tenho dificuldade de achar meninas Pra poder jogar Mano, junta lá E aí, meninas Vamos jogar Junta lá, galera Se você não tem preconceito Joga meninas com meninas Todo mundo lá, galera O intuito é A gente se juntar Se unir Criar a nossa comunidade Ali, tá? E não ficar dependendo de randos Mano, que jogar Fortnite com randos Ou jogar Overwatch com randos É muito complicado É umas partidas assim Sem nexo Sem cal Sabe? Enfim É complicado E esse Discord, mano Foi feito com muito carinho Velho Tá Cara Incrível mesmo Quando vocês entrarem lá Vocês vão ver Que tem Cada detalhe Que eu fiquei Caraca, mano O menino se superou E, velho O Discord Está impecável Beleza Então, rapaziada É isso Se possível Também Chama o seu amigo Chama a sua amiga Junto Junto A galera O intuito É a gente Se ajudar E Estar ali Meio que Engajado Juntos Nesse propósito De ter uma comunidade Sólida E sadia Lembrando que Terá regras Tá? Tem sim regras Tem os bots Lá Que vai dar Advertência Caso Tiver alguém Tóxico Alguém que Queira entrar Para poder zoar Vai ser banido Tá? E vai ser um Discord Aberto a todos Galera Eu não vou falar Ah, esse Discord Aqui é só Para membros Só para quem Pagar Não Eu fiz isso Pensado Eu fiz isso Né Eu passei Para ele A minha ideia Pensando no geral Porém Tem a área Vips E para os Vips Quem quiser Ser membro do canal Vai ter acesso A uma área Vip Tá? Aí fica a critério De vocês Beleza? Bom galadinha É isso O vídeo de hoje Tá? Eu quero comentar Também para estar Agradecendo a todos Vocês pelo suporte Nos vídeos Pelo apoio Muito obrigado A todos Que fazem parte Da família E eu farei Um último vídeo Assim Mostrando meu rosto Lindo e maravilhoso Para vocês No final de ano Dando as considerações Finais de todo ano O nosso planejamento Tudo que a gente conseguiu Conquistou E ainda estamos Na luta E na batalha Para o nosso Tão sonhado PC Gamer Se você quer fazer parte Desse projeto Tem aí uma playlist Mostrando tudo Que a gente já conseguiu Conquistar Temos aí o nosso Ryzen Aqui AMD 5600G E também conseguimos 2 memórias RAM Tá? De 8 GB cada Total de 16 Próximo item Vai ser bem provável Que seja aí O nosso CPU E a gente vai montando Nosso PC Ao pouco Cara que vocês querem Ajudar É só ser membro E usar nosso código De apoiador Que é o Wallet Traz um gameplay Beleza? Bom galerinha Então é isso É um aviso Rápido para vocês Aí tá? Façam parte Do nosso Servidor No Discord Compartilha Com seus amigos Vamos fazer A nossa família Ali tá? Uma comunidade Sadia Tranquila Um paz e amor Beleza? Bom E mais um aviso Aqui rapaziada Voltei com as lives A última live Foi de World of Watch Porém Agora a próxima live Vai ser de Fortnite Vamos fazer a live Do evento Vou fazer duas lives Uma Jogando com os inscritos Vai ser a última live Do capítulo 3 Temporada 4 E vai ter a live Também do evento Beleza? Então na live do evento É isso Mais uma vez Muito obrigado aí Arthur Você fez aí Um grande Serviço Lá no servidor Mano Sigam ele Rapaziada Não custa nada Sigam ele E também contratem ele Para fazer o seu servidor No Discord Que ele é Um profista Meu irmão Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falou galera Fui Tchau Tchau